Aí galerinha, mais uma vez é o Marcos Paulo trazendo mais um vídeo aqui para o canal no YouTube, lembrando que estou usando mais uma vez o gravador de tela, agora desta vez eu vou ensinar como eu tinha prometido para vocês enquanto o outro vídeo está sendo colocado no ar, é de como você, o que fazer quando você receber uma notificação do YouTube, tá ok? O que fazer quando você receber uma notificação do YouTube, de um vídeo seu ou de algum comentário, tá ok? Lembrando que há duas formas de você receber a notificação, por exemplo, dos comentários. A primeira é você indo pelo próprio aplicativo do YouTube e depois indo em contas e notificações. Aliás, é conta, depois notificações e aí você, e se aparecer, fulano comentou, né? Aí você vai clicar, no caso se você vai responder, então é só fazer isso aí, tá ok? Dito isso, ah não, antes de prosseguir, e tem um outro aplicativo chamado Estúdio, tá? Que é o Estúdio de Criação do YouTube, que é para Android, depois eu vou ensinar a vocês como é que utiliza, como é que você tem que fazer, tá? A segunda forma é você ir no aplicativo e varrendo da esquerda para a direita, né? Indo da esquerda para a direita, no caso, rolando a tela, você vai encontrar, vai aparecer os comentários, né? Ou então você pode fazer o seguinte, você pode ir no menu, no menu do aplicativo e clicar na opção comentários, né? No lugar lá, nesse, nesse, nesse lugar lá, tá ok? Mas vamos ao que interessa, vamos lá? Vamos abrir o YouTube. Relógio, abre, toque duplo para selecionar. Lembrando que estou usando o Galaxy S8, voz sintetizador Samsung TTS, tá ok? Vamos lá. E o leitor de telas é o Voice Assistant, tá ok? YouTube. Vamos lá. YouTube. Exibindo itens 1 a 7 de 31. Vamos supor que você recebeu uma notificação do YouTube de um novo vídeo, tá ok? Aí você vai vir aqui com o dedo direito, você pode varrer de cima para baixo, assim ó. Inscreva na hora, 29, 11 minutos, 2 minutos, 7 minutos, pesquisar. Pera aí, deixa eu ir para mim, deixa eu só fazer o seguinte, calma aí. Pera aí. Tá certo, tá certo. Mais opções, botão, 9 horas é 30, 14, 6 minutos, 7 minutos, pesquisar, enviar, voltar, exibindo itens 1, 60 e pesquisar, botão, conta. Pronto, agora sim. Vou varrer com o dedo polegar, da esquerda para a direita, 66 segundos, novo, pesquisar, botão. Até achar aqui, ó. Conta. Conta. Toque duplo para selecionar. Vou entrar aqui. Toque duplo e segure para mão. Vai para a Ângela Franco, do canal Ângeles Franco. Porque ontem eu respondi no comentário, eu comentei dizendo o seguinte, olha Ângela, quando você for receber a notificação de um vídeo meu, é só você ir em conta, na sua conta, no caso do aplicativo do YouTube, e depois ir em notificações. Aí vai aparecer lá, tá ok? É daí que eu vou ensinar para ela, vamos lá. Se é que ela sabe, se ela sabe, então. Mas não custa lembrar, não custa ensinar a fazer esse tutorial aqui, tá bom? Vamos lá. Vai andando aqui da direita para a esquerda, com o dedo polegar. 66 segundos, novo, ecospor, conta. Ó, conta. Toque duplo para selecionar. Toque duplo e segure. Esse é o botão, esse é o botão conta. Vamos clicar nele. Exibindo itens 1 a 9 de 9. Aqui vai aparecer várias opções, ó. Primeiro. Marcos, meu canal. Marcos Paulo Silva. No caso de vocês, é o nome do seu canal. Ok? É o nome da sua conta. Aqui, ó. Notificações, meu canal. Meu canal. Toque duplo para selecionar. Vai aparecer aqui, essa é a segunda opção. A terceira opção, vai andando aqui mais uma vez. Alternar conta. Aqui, ó. Notificações, meu canal. Notificações, 8. Notificações. Toque duplo para selecionar. Vai aparecer um tanto de notificações. Teve uma hora, gente. Teve uma certa ocasião que tava de férias, que eu recebi mais de 900 notificações. Mas, praticamente, quase mil notificações no YouTube. Tanto que eu não tive nem de tempo de olhar tudo, né? Então, vamos lá. Essa é a terceira opção. Alternar conta. Notificações, 8. Ó. Aí, o que acontece? Eu vou entrar aqui. Vocês vão entrar em notificações. Aí, quando aparecer aqui, a primeira notificação, nova notificação, é aqui, ó. Gigi Torres já comentou. Passa no meu canal. Tem vídeo novo. Eu deixo seu link um minuto atrás. E outro. Ah, sabia que a Gigi tava... A Giovanna Torres tinha comentado aqui. Nossa, enquanto eu... Acho que esse vídeo foi pro ar. Ainda mais com esse gravador de tela, que... Quando você grava, o vídeo vai mais rápido do que quando você grava com a câmera no seu celular, né? Mas, esse é o primeiro... Então, esse aqui, por exemplo, é o comentário que eu recebi da Giovanna Torres. Eu vou entrar... Eu vou entrar aqui pra... Gigi Torres já comentou. Exibindo itens 18 a 20 e 2 de 20. O que é, galerinha? Eu vou dar uma pausa no meu vídeo aqui, que é o que eu fiz agora, há pouco. Que eu postei. Tá ok? Então, vai aparecer... Vai aparecer um comentário de vocês. Tá ok? Por exemplo, no caso da... No meu caso aqui, apareceu o comentário da Giovanna. Na verdade, foram dois comentários. Esse aqui é o primeiro, ó, 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 ó. Passa no meu canal e deixa o seu like. Ótimo. E vou lá. Daqui a pouco eu tô indo pra lá. Olha o outro comentário. Like. Aí, ela deixou até um coração verde aqui. Eita, Giovanna. Você não é fraca, não, viu? Mas, vamos lá. Então, vamos voltar. Esse aqui... Esse aqui é um dos vídeos que eu assisto, assim, é o caso do SNCF Rail Videos, 87 Rail Videos, né? No caso, eu vou só botar um pedacinho do vídeo só pra vocês escutarem o áudio. Que foi 87. Exibição em lista exibindo 5 itens. Exibindo itens 1 a 5 de 20. Cadê? Vai rodar? Será que vai rodar? Tá rodando. 0 horas e 9 de 7 horas e 11. Mídia, não... Opa, peraí. Eu clico no negócio aqui. Controle de volume. Esse aqui é o... É só pra... É um pedacinho mesmo que eu tô só pra demonstrando aqui. Tá ok? Tá ok? Então, esse é o tutorial de hoje. Foi o tutorial de hoje. Quer dizer? Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Agradeço a Giovanna por ter comentado aí nesse último vídeo aí. ensinando como ativar o modo perturbar. Os próximos comentários que surjam, apareçam aí. Tá? Lembrando. O meu canal tem que dobrar o número de inscritos, tá, pessoal? É isso aí. Um grande abraço a todos. E por falar nisso, vamos ver quantos inscritos tem o meu canal. Vamos ver. 66 segundos no conta. Deixa eu voltar aqui. Meu canal, YouTube. Vamos voltar aqui. Marcos Paulo Silva Cunha, 100 e 98 inscritos. Opa! Estou chegando a quase 200... Estou próximo de 200 inscritos, hein, pessoal? É isso aí. Tô gostando de ver, hein? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos. Até o próximo tutorial. E outra. Deixe alguma sugestão aí do que eu posso fazer pra ensinar vocês aí, tá bom? Pra vocês deficientes usuais, usuários do Android, tá bom? Grande abraço a todos. E vou parar a gravação por aqui. E já vou colocar no ar. Aba de notícias. A gravação está em do cisto. A gravação... Mensagem. Expandir as notificações. 9 horas e 29 de manhã. Gravação em progresso.